De veia a as De veia a grande dolor Não sei como vai durar E quanto De uma grande tia A minha mente De que você compartilha o meu coração Eu não posso esquecer O que você me derrubra, me derrubra O que você me derrubra, me derrubra Cada noite eu me derrubra A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL